E aí galera Flamarinal, segui providenciando mais um vídeo pra vocês Trazer um vídeo comentando os ataques da nossa guerra de membros aqui do canal Né, essa guerra de membros eu sempre faço, uma vez por mês O pessoal né, que é assinante do canal, me dá aquela força E essa guerra foi contra os membros do canal da Nikita, tá Então a Nikita também, pra quem não conhece, então vou deixar o canal dela na descrição Ela tá sempre cobrindo as nossas guerras aí, tá sempre dando aquela ajuda Então eu fiz aqui no Rolo né, que é o meu clã das antigas E a ideia dessa guerra né, é sempre fazer uma live né Só que infelizmente no dia que eu tava fazendo a live, a minha internet tava muito ruim Porque choveu bastante, aí acabou que ripou a minha net, não consegui transmitir E eu decidi fazer um vídeo né, pra não ficar sem nada aí Até pra dar aquela visibilidade aí pro pessoal que é membro E me dar aquela ajuda né Então quem participou, eu participei com uma... Eu cheguei até a tomar PT, o Vitor Hilário fechou a minha vila né Aí, ó, quem tava aí, o Silent Bob, o Batvila, que é do Pagados O Jefferson Palmo, o Dinho, o Silvio e o Vang né O Vang também é, também é membro aí, dando aquela força O Irenilson, que também tem um canal, tá Então quem quiser, ela também se inscreveu lá no canal do Irenilson Clash Também posta uns vídeos top lá Aí tem o Titã Sangas, Batatinha, que é a Jussara O Iano, do Mundial Clash, né Gente boa também, o Iano, o Gleison Baddon, que é o Sérgio O Criolo Doido Eu não vi com a Gabi quem que tava nessa conta Porque o pessoal coloca uns nick muito louco, mas É isso daí Salve aí pro Criolo Doido também O Newgate, que é o Rodolfo O Ivern Esse daí também não sei quem exatamente tá nessa conta Depois eu vou me informar bem com a Gabi Vitromeda, Eves O Marcos Pantos 12 Cris Marinho A gente puxou com o CV12 também, né Porque nem todo mundo que era membro tinha Vila Fu O Sucran também tem um canal, sempre faz live O Shampson O Witcher O Jão É o Six TS Acho que é isso, né CV11 Zé Curubu Óbito O MEC O MEC acho que é do Vang também É Isto e H10 E o Stark Thanos Stark Thanos que eu jogo com o CV11 lá no Lá no clã dele, inclusive, né Tem um torneio que a gente participa Mostrar os PT's então Eu dei um PTinho feio, tá Fechei a base número 2 Aqui fiz um ataquezinho com raio Um pouco diferente, né Minha ideia era fazer É que esse castelo era dano Essa base já tinha scout, tá Eu sabia que não era lava Então sabendo que não era lava Eu posso fazer uma entrada, né Posso fazer uma entrada Minha ideia era fazer uma entrada Pegando o castelo E o centro de vila Junto com a Argue E esse disseminador Então eu optei por primeiro Jogar raio pegando um disseminador Pra quebrar aquele dano lateral ali Tá vendo E fazer uma entrada com o carro, né Não, não Com o carro não Ah, eu optei por soltar o blimp Pra funilar aquela lateral Do lado direito, né Entendi Pra funilar aquela parte ali, ó Aí eu fiz uma entrada com o rei E a rainha Quebrando na besta E quebrando na 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 torre erqueira Minha ideia era chegar e pegar Até esse disseminador Junto com o centro de vila e águia Porque tinha bastante valor ali Naquela posição, né Acabou que eu cometi uma certa nobice Que eu errei aqui o time do rei Eu soltei a rainha muito cedo Aí o rei, ó Entendeu O rei não veio ali pra besta Acabei errando o time do rei Aí eu soltei o golem de gelo Pra dar aquela tancada Mas aí a besta O rei era pra estar ali naquela posição Aí acabou que Eu fui brigado a congelar Aqui a rainha focou no CV Vou ter que usar o poder, né Pra dar aquela Aquela agilizada Vou conseguir pegar a heroína lá em cima A minha ideia era dropar por baixo, né Né Aqui por esse posicionamento Só que infelizmente Acabou que É Eu fui meio que forçado A dropar por cima Porque senão Eu como eu não consegui pegar o disseminador Ia ficar, né Um certo Problema aqui Pra eu finalizar o drop No disseminador Aqui como Embora eu não peguei Mas eu abri o disseminador Pra dropar balão direto em cima Então eu optei por dropar É Ao contrário, né Porque a minha ideia era pegar a rainha Aqui nesse monte de defesa aérea Aqui, ó Aí Só que por cima É um pouco mais chato de pegar a rainha Acabou que apareceu caveira Aí eu já Soltei uns servos ali Pra dar uma ajuda O guardião finalizou o disseminador E fui dropando Fui dropando E acelerando e tal Aí ficou um pouco estranho Pra eu pegar a rainha no final, tá Ficou Na verdade Ficou bem estranho Porque Por isso que eu queria dropar por baixo Pra pegar a rainha Já logo de começo Mas acho que eu peguei Com o splash do balão Aqui foi uma cagada avançada Aqui Uma cagada extrema Mas Felizmente Eu consegui finalizar, tá Então entrar não deu muito certo Acabei errando o time do rei e tal Mas Ah não Eu peguei a Rainha com uma caçadora Agora que eu vi É Soltei uma caçadora ali Aí consegui finalizar Então Esse aí foi o meu PT Aí teve o PT da Jussara, né Que ataca nessa conta batatinha Deu um PT nível extremo aqui Fez uma entrada É Com Yeti Bowler Fechando o combate Né Então a ideia Dessa entrada É basicamente pegar todo esse setor Pegar o centro do layout Aqui tá sem curador O que não é muito comum, né Só que Né Como não tem Inferno Modo Múlti Ali embaixo Aqui embaixo Basicamente Não tem nada que vai É Fritar as tropas E que vai dar muita condição Pra curadora, né Até porque tem uma defesa aérea De um lado E outra defesa aérea Do outro A tendência é Elas morrerem todas Então aquilo optou por entrar Com Yeti Bowler E Bruxa Sem a curadora Que foi É Até Interessante, né Porque não tem muito dano lateral Aqui das duas pontas Ó Tem esse canhão só Que ela basicamente Precisa quebrar Essa torrequeira Não hita aqui O meio Então Poderia spamar Quebrando os canhões A ideia dela Ó Acabou que apareceu 500 milhões de Tesla Acabou Atrapalhando um pouco Mas se não me engano Acho que vai soltar Todas as tropas ali Na base da Da loucura Soltou o rei Um gole de gelo Basicamente Pra tancar pro carro, né Acho que ela vai usar o carro Aqui nessa posição Ou não Ela usou o carro sim Soltou o carro Porque a ideia do carro É chegar até o CV, né Por isso que ela tá entrando Sem pulo Saiu semente Ó Esperou o carro quebrar o muro E saiu semente Metendo louco Ó Castelo saiu ali Tá entrando sem veneno também Vamos ver aqui, ó Tá entrando com 500 milhões de bruxas Aí vai só Acho que o poder guardião Ou vai segurar o poder guardião Tá com uma fúria só Ó Acho que vai segurar O poder guardião Porque como ela tá com bala E bastante bruxa Tem que, ó O time do poder guardião Foi excelente Aqui, eu consegui pegar Ó Proteger muito bem Ele do CV E agora vai soltar a heroína Numa lateral Acho que pra tancar o disseminador Junto com essa torre do mago Então o possemento da heroína Foi bom E a ideia da entrada Deu certo, né Chegou até o meio E vai limpar Ó Vai limpar todo aquele Meio do layout E agora tem 5 bates 6 gelos Em vista extremo De gelo aqui Ó Dropou o gelo E soltou os bates Da por cima Acho que poderia ter dropado O bate primeiro E o gelo depois Aqui foi uma certa Falha de execução Aqui Né Porque Talvez ela queria garantir Ali a torre do mago Mas Acho que podia ter dropado O primeiro bate Só pra dar uma Uma certa Tranquilizada, né Mas O que fez lá da PT Basicamente foi a entrada Que a entrada Limpou Todo o centro do layout E até sobrou Praticamente todos os bates Esse último gelo Acho que nem precisava E O possemento da heroína Foi bom também E acabou finalizando, né Um expand Com uma entrada Sem curadora Que não é muito comum Mas como Igual eu falei Não tinha muito splash Ali na parte inferior E a única inferno Modo Mut Estava do outro lado Da vila Ela acabou finalizando Com relativa tranquilidade, né Sobrou bastante Bruxa e tal Então esse foi PT Da Jussara Ajudou a gente A ganhar essa guerra Que foi puxada, né Duas estrelas PT do Bad Don Que é o Sérgio Sérgio também Gente boa Conversei lá com ele No Whats Deu uma ajuda Pra gente Então Sérgio aí Deu um PTzinho De York Hogminer Vamos ver aqui Entrou aqui por cima Aqui nesse posicionamento Soltou Ó Soltou o mago Pra dar uma funilada Esse Esse tipo de configuração De layout É chato Quem tem o costume De atacar Essas variações É o Berna Ó Mitou nesse balão teste Soltou mais um Quebrou de muro Será que ele queria pegar Inferno Ah Ele quebrou Por garantia Aqui eu acredito Que ele quebrou Só pra dar aquela garantida Porque se a rainha Se a rainha for pro lado direito Ela não consegue pegar A single Acabou que ela foi Pro lado esquerdo Aqui Eu acredito Que ele Ó Soltou o rei Já soltou a barraca Pra ir agilizando Pra limpar essa lateral Porque aqui Ele basicamente Ele basicamente tem que proteger A rainha da single Né Ó E já sai Spamando Já na Na loucura extrema A ideia dele Acho que é pegar o castelo Já direto No drop A rainha já vai Pegar O O possuimento De águia Esse tipo de layout Realmente tem que Spamar rápido Né Esse tipo de configuração Assim Porque se você demora Pra spamar A tendência Né A rainha não vai conseguir Limpar muita coisa Aí você tem aquela Aquela ajuda De que o Bonnie tá entrando Ao mesmo tempo Com a rainha Tá vendo O Bonnie tá entrando aqui A rainha tá junto Aí o Né O próprio spam Já tanca pra rainha Ele optou por usar Barraca né Igual que se fosse Uma configuração normal Teria que ser usado O blimp Pra garantir o centro De vila né Mas aqui como que É uma guerra Com dois ataques Não tenho tanta Preocupação De ele dar uma estrela Então Ele simplesmente Acabou metendo louco E realmente a barraca É muito mais forte Do que o blimp né O pessoal costuma utilizar O blimp Nesse tipo de layout Exatamente por segurança De não dar uma estrela Só que se É uma situação né Que PT é a única opção A barraca é sempre mais forte Tá Você mete o louco E Acabou Acabou que alguns mineiros Foram pra você ver Ele vai improvisar muito bem Aqui Usou Ó Usou o poder guardião E dropou a fúria Que pegou a ponta do mineiro Que tava no centro de vila Ele vai Acho que até congelar Aqui o centro de vila Tinha alguns rogs ali ó Ó Tinha pouca tropa ali ó Mas o pouco que tinha Foi o suficiente Pra pegar aqui Esse improviso é dele Que salvando o centro de vila Foi o que fez ele Conseguir finalizar aqui ó E agora tá vindo aquela Aquela doença extrema ali Pela Pela lateral Tem 500 milhões de magos Tá ajudando a heroína A matar o lava Ó Inclusive ele até Ele até perdeu o poder Da heroína Que foram cenas fortes Aqui Mas ele conseguiu finalizar Então PTzinho aí Do Bad Dom Vamos ver aqui Aí o PT do Vitor Almeida O Vitor Almeida Deu um PTzinho Nessa guerra aí também Fez um walkie rogminer Se não me engano Tinha alguém que tinha atacado Esse layout Que tinha dado feio Daí acho que ele ajustou Fez um walkie parecido né Fez um walkie por essa lateral Aqui ó A ideia dele Acho que Ele tá com super queima Eu acho que ele queria quebrar onde? Será que na quina do Do canhão Ou será que era na Defesere Vamos ver Iniciando walkie aqui ó Não tem muito dano lateral Ele vai quebrar essa torre arqueira Já aqui desde a ponta Esse canhão não chega a ritar lá em cima Então ele consegue limpar de boa Dropou uma fúria aqui Pra garantir a heroína Talvez até poderia ter usado Uma caçadora Só que Como tinha bastante defesa ali Ele acho que ele ia ter que jogar Uma fúria de um jeito e de outro né Então Soltou o rei pra dar uma direcionada Ali na rainha E agora A rainha vai entrar aqui nesse posto Será que ele queria quebrar Aqui na quina? Por que ele tá com esse Ó Mitou no balão teste Onde será que ele queria quebrar? Será que ele vai soltar agora? Ou será que Hum Bom Não entendi muito Onde que ele queria quebrar Aqui também estranho Pra ele conseguir limpar né Porque tem o guardião irritando Vendo o posto Que ele tá matando o castrão Tem o guardião junto com uma besta Aí ele vai spamar rápido Soltou o mineiro ali no centro de vila Primeiro Soltou o guardião Soltou os rogs Eu acho que vai soltar a heroína Tranquilo ó Ó Usou Poder o guardião agora Mais uma fúria na rainha E Eu não sei onde basicamente Que era a ideia dele De fazer a quebra Será que ele queria segurar E quebrar mais depois? Mas novamente a barraca né Barraca é bem É bem forte nesse tipo de variação Tá conseguindo limpar Toda aquela parte E agora ele vai curar aqui ó Curou E Acho que tem mais uma cura Mais um gelo Aqui ficou uma certa Loucura extrema Aqui no final Ele conseguiu salvar a heroína Naquela posição Congelando rápido E geralmente esse tipo de Ah ele quebrou agora Pra aí pegar a águia no final Ah entendi A ideia da quebra de muro Ele veio extremo ali Aí ficou essa Acabou que espalhou muito né Espalhou muito Ficou um pouco de mineiro Numa ponta Outro pouco na outra Uma doença Mas como ele conseguiu Pegar a águia ali Agora não tem basicamente Nada irritando né Aí ficou essa Doença extrema Mas ele conseguiu finalizar aqui Então esse foi o PT Do Vitor Almeida Vamos ver Próximo PT aqui Deixa eu ver O PT na base Número 20 Foi do Tiago Bat Que é do Pagados lá Deu um PTzinho de raio Então ele vai fazer um suicide Aqui nessa ponta Soltar o rei descendo Acho que a ideia dele É pegar a águia né Ele vai usar os raios Pegando a rainha também Eu acredito que ele vai pegar a rainha ali Acho que o melhor posicionamento Para ele pegar Vamos ver Ele está esperando Para jogar os raios Ele está fazendo o suicide E vai jogar o raio Ao mesmo tempo hein Nível extremo aqui Pegou a rainha junto com as bestas Será que ele pegou aquela besta solo Não sei se ele pegou Ah ele errou o raio um pouco hein Foram sem as forças de raio Podia ter pego as duas bestas aqui Com o raio Aí agora está suicidando Soltou o rei ali Para pegar o rei Aqui ele está demorando um pouco na rainha Soltou só agora a rainha Ele poderia ter aproveitado o rei Tancando já para ir limpando né Só que como aqui né Talvez o problema é que ele ficou com medo Da rainha rodar né Mas acho que ele poderia ter soltado um pouquinho antes Agora soltou a heroína ali naquela posição Então o que ele poderia ter feito Ó Para dar uma certa ajuda Ele poderia ter iniciado talvez com a heroína Soltado o rei E a heroína cedo já para quebrar esse dano lateral E ter soltado a rainha depois e já quebrado Porque com a heroína limpando essa ponta aqui E afunilando isso aqui A rainha não vai rodar Nesse posicionamento Entenderam? Então ele tem um pouco mais de facilidade Aqui para conseguir finalizar né E agora Ele simplesmente vai fazer o drop aqui A heroína acabou pegando a besta sola Então não atrapalhou tanto Ele facilmente vai dropar aqui Está dropando de frente para o dispersor Mas ele consegue congelar o disseminador junto com o dispersor Então ele consegue Lidar com esse posicionamento Foi dropando por ali Até apareceu o tornado E deu sorte que o disseminador focou no lava Usou o poder guardia um pouco cedo Mas ele foi meio que forçado a fazer isso E agora vai pegar Foi cedo Ah não Se bem que ele usou cedo Porque ele já viu que o tornado foi desativado né Então de boa Nesse ponto ele está correto Porque quando ele viu que o tornado apareceu Dá para usar o poder guardião cedo Porque a gente sabe que o blimp não vai ficar travado lá na frente né Então acabou que Nesse ponto ele acabou Se bem que Nessa posição o blimp não está no poder guardião Por isso que Ele poderia ter segurado uns 2 a 3 segundos aqui Porque até porque ele tinha mais um gelo Está vendo Poder ter congelado o disseminador duas vezes E usado o poder guardião mais para frente Para proteger o blimp Tudo bem que esse aqui é uma guerra com 2 ataques né Então até dá para Para relevar esse tipo de coisa né Mas uma guerra com ataque só Se você errar o time Se você quer fazer esse ataque com blimp Tem que dar uma segurada no poder guardião né Então aqui ele vai dropar Ele vai usar blimp super goblin Você vê o que é um pouco risco também Igual eu falei Se fosse uma guerra com ataque só Porque nesse layout particularmente Não tinha bombinha aqui ó Então Quando tem bombinha aqui ó Ou bomba gigante Ela mata o super goblin tá Aí você não consegue pegar o CV Então aqui foi um certo risco né Desse posicionamento Mas Talvez essa base já tinha sido Atacada Ele basicamente já tinha A noção de que Não iria ter nada ali Então dá para você fazer esse tipo de coisa Mas Tem que tomar um certo cuidado tá Com bombinha ou bomba gigante no CV Que ela mata o super goblin Aí para garantir Você não pega 5 super goblin e 1 lava Você pega 9 super goblin e 1 yeti Tá Porque aí 9 super goblin não tem Porque mesmo que a bomba gigante exploda Vai matar os 2 ou 3 primeiros Entendeu A bomba gigante mata os 2 ou 3 primeiros que saem Né Ou a bombinha O que sai depois não consegue matar Então se você pega 9 Aí na pior das hipóteses Mesmo que você perca os 2 ou 3 primeiros O resto consegue finalizar Agora se você só tem 5 Aí você não consegue Entendeu Então tem que Tomar um certo cuidado Agora vamos para os PT de CV12 Tá O Sucran fez 2 barra 2 em CV12 Mito Nunca critiquei o Sucran Monstro demais Aí vou mostrar só um Não dá para também Ficar mostrando todos os PT do Sucran Porque Aí vai ser 3 horas de vídeo Mas ele deu os PT monstro De super bruxa Fez um Warden Walk Ele na ponta Aí ele simplesmente Vamos ver aqui Como é que foi Essa doença extrema aqui do Sucran Será que ele quer pegar inferno Com o Warden Walk Soltou um balãozinho ali Soltou um baby Tranquilo Tá funilando E agora Desarmou uma bomba vermelha Aqui está bem tranquilo 10 anos Vou até acelerar um pouco aqui Vamos ver Apareceu uma Tesla Ah ele vai entrar por cima As cenas fortes aqui em Sucran Arriscando tudo aqui Soltou a barraca E soltou um monte de super bruxa O rei está limpando lá em cima Ah Usou os 4 termotos ali no meio Ó O esqueletão E olha aí Ah entrou Entrou Castelo com Ah mas Que uniu o extremo de castelo aqui 2 A Se bem que esse castelo É o castelo que melhor segura né Essa variação né Porque o lava não segura tanto Porque a super bruxa mata também junto né E É Aqui esse meio está Metendo louco completamente Dropou mais uma fúria Percebam como A super bruxa é forte Quando Né Ela não morre ó Quando basicamente não tem Inferno Single Principalmente Tá vendo Ó Inferno Single tem condição De matar o esqueletão E o Rog Foi lá por cima Ele congelou muito bem a multi E ó Acabou o tornado Enchindo o saco E basicamente Com 4 terremotos Ele abriu a base inteira né A rainha tem range Pra pegar A O centro de vila Ali ó Tanto a rainha Quanto as super bruxas E agora ficou essa Doença extrema No final Meu Senão fortes aqui Senão fortes Mas se bem que a utilização Do terremoto foi boa né Aqui optou por Entrar o posto E como ele usou a barraca Também não tem tanta Preocupação com a limpeza Por exemplo tem o Apec E o Mago Limpando aquele setor ali E Ó Essa é a fraqueza Da multi Contra a super bruxa Então Talvez Variação com super bruxa Em CV12 Pode ser que fique desequilibrado né Porque a super bruxa Já é full A nível de CV12 Tá E Olha só que forte cara Olha o tanto Super bruxa que sobrou Começar a atacar Super bruxa Em CV12 E realmente É Faz bastante sentido Porque A super bruxa Já é full No CV12 E em CV12 O pessoal coloca Muito mais Enferno Modo multi Entenderam Então olha ali Curadora na super bruxa Cara sobrou Todas as super bruxas Eu não tinha testado Isso daí Ainda Eu não cheguei a testar Acho que eu vou Depois pegar minha CV12 Fazer alguns ataques Gente super bruxa Eu achei forte Por isso que eu tô pegando Algumas guerras Com CV12 O pessoal tá botando Mais a single Talvez é pra defender Esse ataque Dá uma certa Aparentemente Pelo menos Isso aqui que eu vi Pareceu roubado Olha o tanto de tropa Que sobrou Sucramito Agora o PT do Shampson PT do Shampson Aí do CV12 Essa é uma vila Que a gente tava discutindo Ali Como é que a gente Ia PTzar Aí o Shampson Eu até pensei Num walk Por aqui Realmente Num walk Na mesma posição Que ele entrou Tá Entrando ali Quebrando no Quebrando na Na torre do Mago Na Inferno E ali na torre arqueira Acho que ele fez Duas quebras só Ó Aqui acabou cometendo Cenas fortes Aqui hein Cenas fortes Porque ele já Demorou um pouco Acabou tendo que desperdiçar O poder da rainha Vai ter que dropar a fúria rápido Ele dropou Conseguiu pegar Olha se é que ele vai quebrar agora Ah ele quebrou ali Realmente ó Ele precisa pegar Aquela besta solo Que tá no meio Só que Ah ele dropou um pulo Ah ele podia ter feito Três quebras aqui hein Poderia ter feito Três quebras hein Esse pulo foi Olha aí ó Olha ele improvisou bem Esse gelo Pegou os dois heróis ó Então ele poderia ter feito Mais uma quebra De lado aqui Quebra de quina A rainha já tem excesso Aqui foi um certo Desperdício aqui né E agora Já vai sair Spamando completamente Por essa lateral Aqui nesse postamento Aqui tem muita Construção Para ele limpar Então como ele poderia ter Ajustado essa entrada Ó Shampson Ó Deixa eu explicar Como poderia ter ajustado Essa entrada Porque a primeira coisa Nessa posição Você poderia ter soltado Você poderia ter soltado o rei Para limpar isso aqui Entendeu Porque você soltou o rei Aqui né Você poderia ter soltado o rei Para tancar essa torre arqueira E limpar essa lateral Onde você usou a barraca Tá vendo O rei poderia estar Tancando essa torre arqueira Você solta ele aqui Mais ou menos Nessa cabana Ele vai tancar Aí vai Vai segurar um pouco O dano da rainha Aí você não iria ter desperdiçado O poder da rainha Aqui nessa posição Né Porque você acabou segurando O rei para o final Mas quando você segura O rei para o final Aqui tem valor para o rei Porque ele tanca E limpa as construções Entendeu Duas coisas que ele faz Se não tivesse tanta construção aqui Talvez você até poderia Ter segurado o rei Entenderam Então aqui eu achei Que ele cometeu Uma certa Nubice aqui Entenderam Aí ele vai quebrar E agora O pulo é desnecessário Porque dá para fazer Uma quebra de muro De quina Solta o quebrou de muro aqui Quebra na quina Da arqueira Já abre a águia Aí você tem mais uma fúria Entenderam Ó Se bem que ele queria Dar acesso até Essa parte central Mas eu não sei se é tão É Vantajoso Acabou que acho que a rainha Vai sair da vila E aqui ele usou a barraca Para limpar essa lateral Onde ele poderia ter usado O rei para funilar E a barraca aqui Nessa posição Entenderam E espamado já aqui Ó Acabou que Se bem que ele queria Que a rainha pegasse A besta de modo aéreo Mas não sei se tem Tanto valor ali Né Ó Acabou que a rainha morreu Tá vendo Se ele tivesse mais uma fúria Naquela posição A rainha tava viva E agora ficou essa Doença extrema Ele usou o poder guardião Ali E Então Talvez ele quis garantir Um pouco mais com o pulo Mas assim É Configuração de De cv12 Você tem que priorizar Um pouco mais Para a execução Tá Para você ter um pouco mais É Pulos É Só em algumas situações Muito específicas Dificilmente você vai ver Um É Um Um hitter Assim né De clãs De clãs Profissionais Utilizando o pulo Em configuração de walk A grande maioria Até porque Agora a gente tem o super km Eles optam por fazer Essas configurações Com super km Entenderam Então A ideia do Champson Estava excelente Pelo momento que ele entrou Faltou ali Alguns ajustes Ali na Execução né Mas Ele conseguiu fechar Mesmo com o guardião 38 E Ó Meu Mas aqui Cagou demais Olha só A peca Tancando o mago Meu Deus Aqui foi Mas aqui foi Uma cagada avançada Aqui do Champson Olha aí Ó Meu Deus Tá vendo Ainda bem que A cagada Tava do Do nosso lado Então O PDzinho do Champson Com algumas ideias Como é que ele pode Fazer a execução Esse aqui do Marcos Foi Foi deep O MEC O MEC É o É o VANG O VANG Meteu o nível extremo De lava Aqui Eu tava transmitindo Isso aqui Meteu o nível extremo De lava Eu pensei Meu Deus do céu Cenas fortes Aqui ele vai pegar Águia Rainha Dispersor E castelo Aqui muito valor Aqui Muito valor Nesse postamento Vamos ver agora Como é que ele vai fazer Três balão No morteiro Ah VANG Mas aí o VANG Tá em choque Três balão No morteiro O que que é isso? Cenas fortes aqui Ah mas Não mas o cara Tá em choque Pô o cara Acho que tá quebrando Uma besta Dois balão Ali VANG Para Aí não dá O cara Tá Tacando Serviões Em choque Tem que fazer Agora soltou O rei Para afunilar Tranquilo Aí vai fazer Aquela Quebra de muro Monstra Porque esse tipo De Esse tipo De configuração De inferno É chato Realmente Para você pegar Porque geralmente Eu costumo Entrar de quina Costumo fazer Um suicide Por exemplo Põe o rei Para rodar E quebra Na quina Da arqueira Com a rainha Nessa posição A rainha bate Nessas construções Aqui E entra Para irritar O canhão Só que quebrando De quina A torrequeira Fica irritando Lateralmente A rainha E o casal De serviões É fraco Extremamente fraco Então por exemplo Se entra de quina Nessa posição Eu tenho uma caveira Na inferno Existe uma chance Da rainha Não conseguir pegar Entendeu? Porque essa torrequeira Vai ficar dando Dando lateral Então ele não vai Entrar de quina Ele vai entrar De frente Quebrando aqui Só que para ele Entrar de frente Ele tem que Basicamente Afunilar Essa lateral Igual ele fez Botar o rei Para girar E quebrar Bem no meio Aí ele consegue Pegar de frente Eu não gosto Tanto Quando pega Basicamente A inferno De frente Porque se você Consegue entrar De quina Você leva Mais defesas Entendeu? Além de gastar Menos tropa Afunilar Que não precisa Afunilar As duas laterais Só uma Só que Aqui de quina Realmente não tem Como entrar Dava de entrar De quina Se por exemplo Tivesse a torre do mago Trocada com a torrequeira Aí sim Aí dava de entrar De quina Mas com um dano Lateral Aqui nessa posição Infelizmente Não tem muito o que fazer Ele vai quebrar agora Quebrou Tranquilo E a rainha vai vir Para a torrequeira E agora vai pegar Inferno Está vendo que Ainda ficou puxado Porque ele teve Que desperdiçar o poder Agora ele vai meter O nível extremo de lava Está vendo que Tem uma defesa aérea aqui Ele queria soltar O lava passando Até uma ideia Uma ideia Relativamente decente Só que acabou Que o nível extremo De lava De certo modo Não prejudicou Tanto ele Aqui nós temos Um problema Nesse drop Que é essa besta central Aqui Então aqui Foi uma nubice Uma nubice extrema Aqui Entenderam? Por que foi uma nubice? Porque ele precisa Quebrar essa besta central Se não quebrar Essa besta central Ela vai Dar muito dano Lateral Vai matar uma quantidade Extrema de balões Então o que ele Poderia ter feito Soltado o balãozão No canhão Se bem que a rainha Vai pegar o canhão Não A rainha pegou o canhão Ele iniciou com o balãozão Nessa posição Só que percebe que o drop Roda tudo da besta Né? E a besta vai ficar Irritando todo mundo Então Ó Aí soltou Nível extremo de lava Cenas fortes Ainda bem que o raio Tá roubado Até deu uma Um refluxo Mostra Enquanto desse Nível extremo E ele vai cagar Fortemente Que o balãozão Vai lá pro meio E vai conseguir Ó O tornado Ah mas ele cagou demais Cagou demais Ó O tornado Segurou o balãozão E agora o balãozão Vai fazer a função O balãozão Acabou indo pra besta central Se isso não acontecer Será feio Entendeu? Porque o drop Ia ficar todo rodando Agora sim o drop Direcionou Né? Então Acabou que Ficou estranho Né? Com aquela besta central Ali enchendo o saco Talvez ele poderia ter Suicidado em outro posicionamento Pra não ter Que esse problema Né? Mas Acabou que Conseguiu finalizar Ptzinho do Vang Deixa eu ver aqui Onde que ele poderia Ter suicidado Pra não ter o problema Da besta central Hum? Porque aqui ele não Pega essa besta Ele poderia ter suicidado Aqui ó Nessa posição Talvez Aqui era uma certa Possibilidade Né? Aqui ó Quebrado aqui Pegado essa besta Era aqui ó Aí dropado Né? Direto pra inferno Dá pra soltar o Balão aqui A aceleração E ter dropado aqui Por baixo Aqui ó Tá vendo? Porque aqui Embora ele pegue Inferno Tem valor Mas ele não Tem direcionamento Porque vai ficar Esse aqui no meio Então O que ele poderia Ter pego Era essa posição Aqui ó Pegando essa besta Aérea E dropado rápido Acelerando pela inferno Porque tem o dispersor Dropado aqui ó Aí o drop vinha aqui ó Nessa posição Aí não ia ter nada Nessa lateral Ritando o balão Né? Então Ficou meio estranho Se a besta não vai Se o balãozão Não vai pra besta central Ele tava feio Entendeu? Uma cagada avançada ali Então Tem que tomar Certo cuidado Aqui o PT do Zé Curubu Aqui Ah mas aqui foi nível extremo Aqui de De layout Meu cara Esqueceu de atualizar Ah pô Aí não dá Vem Pô Magueia Nível extremo Aqui Entendeu? Uma ganha nível extremo O cara esqueceu de Ah não dá Vem Olha aí ó Zé Curubu Se mete Chegou aqui Meteu o louco E Mas Olha aí Olha aí Soltou o guardinho Ah já saiu Espamando igual louco Que que cê vê Que é isso aqui Pô O cara Será que nunca foi Pra ganhar amistosa Ou Será que a conta dele Tá full já Ou será que é uma Que é uma coringa Sim Sei que foi Foi PT Aqui a gente não perdoa Entendeu? Coringa Tudo Tem que meter o louco Outro PT do Vang E o Zé Curubu Deu PT na Na Maria Niuk Aqui ó Agora sim Zé Curubu Agora sim Ela tá com Um Cevionze mesmo Vamos ver como é que foi O PT dele aqui na Aqui na Mari Soltou dois Baby Drago Pra funilar Tranquilo Nível extremo aqui Soltou a rainha agora Aqui tem que tomar um certo cuidado Pra soltar a curadora Porque a defesa área Já vai começar a bater Ah não Mas ele soltou o balão Pra tancar a defesa área Mitou aqui nesse posicionamento Soltou mais um super QM Pra fazer uma quebra de muro Ali na besta Aqui uma Uma caveira aérea Que já tá me enchendo o saco E agora? Acho que vai dropar a fúria aqui Aqui tá segurando bem a fúria Tranquilo Ó vamos ver Consegui limpar todo esse posicionamento Acho que é a rainha que bate No armazém de xílio e desce Né? Ou não? É Vai descer Ele vai pegar a águia Tá? Consegui pegar a águia Ó mas a A Mari tá com nível extremo De dispersor aqui Aí não dá Mari Nível extremo de dispersor Pô Que que é isso? São as fortes aqui Aí não dá Pô Ah errou a barraca aqui Que que é isso? Que barraca foi essa? Ah que barraca foi essa Que que é isso? Que barraca foi essa? Ah não dá Ô Zeca Urubu Que que é isso? Parece eu dropando a barraca Não Senas fortes aqui Inclusive Ah eu tava Eu tava transmitindo esse Esse ataque Eu falei que ele spamou pelo lado errado E realmente ele spamou pelo lado errado Entendeu? Por que ele spamou pelo lado errado? O walk dele foi monstro Só que O O Zeca aqui ó Por que ele não pode Spamar por essa lateral? Exatamente porque ele não consegue usar a barraca Entenderam? Pô Nubi se você quiser Não dá Aí infelizmente Ó Depois que tu fez uma entrada no walk dessa Que você usou o balão Né? Pra tancar a defesa aérea Entrou perfeitamente Com uma quebra de murudu Pra pegar na águia Você spamar pela direita Aí você né Me decepciona cara Entendeu? Mas no bicho Extrema aqui Por que ele não pode spamar pela direita? Porque que tem a multa Que vai matar todos os magos da barraca Entendeu? Então aqui ele pode soltar o rei nessa lateral E a barraca Vai limpar todas essas construções e spam aqui ó Tá vendo? Inclusive a lateral direita não vai matar a rainha Né? Então acabou que Se ele spam por aqui O hog miner Que já tava direcionado Que a rainha vai pegar toda a parte central aqui E basicamente ele consegue direcionar bem Aqui se ele solta a barraca Igual eu falei Ele perde todos os magos Pra multi Então ele soltou o rei nessa posição Só que a barraca não é no meio No meio é o hog miner A barraca na lateral Então a barraca teria que ser aqui Tá vendo? Aqui o hog miner limpa Esse aqui não precisa Basicamente A menos que tivesse 500 milhão de Armazém Ele poderia ter feito O que eu falei pro outro cara fazer Soltado o rei Pra direcionar a rainha Ao invés de usar o baby Que ele usou Porque o rei já iria limpar Tancar E iria economizar um baby Então aqui Acabou que ele soltou a barraca Pra limpar o centro Né? Isso aqui o mineiro limpa com rapidez Não tem muito armazém Não é muita vida, tá? Então Aqui a lateral O hog ter foi excelente Pegou a águia Só que a lateral que ele spamou Foi errado, tá? Ó, tá vendo? Dropou a fúria ali, ó Até porque ele poderia aproveitar Essa besta, né? É focada na rainha Ele usou o poder guardião E aqui agora Vai ficar meio estranho Porque não vai ter muito direcionamento, né? Ó Alguns mineiros já abriram Já pro lado de fora E aí o O meio tá Ó Acabou que espalhou Né? Completamente Então Aqui ficou meio estranho, né? Mas por conta, né? O do alco que limpou Ele limpou muito bem Limpou a águia ali Perfeitamente Acabou que ele vai conseguir finalizar Mesmo assim, ó Sobrou Sobrou até Bastante tropa E sobrou os hogs Mas Ele ia ter sobrado 800 milhões Se ele spam Pelo outro lado Então Tem que prestar atenção Nesses Nesses detalhes, tá? Agora o PT do ISTH10 Fez um alco que rogue mais Em CV10, né? Não sei Não gosto muito, mas É Porque geralmente CV10 É um pouco mais fácil Você pegar os heróis Aí Rogue geralmente É uma opção muito boa Mas Vamos ver como é que Foi executado aqui A ideia dele é entrar aqui Por baixo Tranquilo Soltou o rei pra direcionar Ele tem a barraca Então a barraca é roubada, né? A gente sabe Ele vai entrar aqui Por essa inferno Dropou um pulo Ah, mas aqui foi nível extremo Aqui, ó Eu lembro desse ataque Na live O cara meteu nível extremo De pulo, velho Ele dropou o pulo Nessa posição Só que ele devia ter aberto Isso aqui também, né? Pra rainha pular aqui, ó Ele jogou o pulo Ah, meu Deus Olha só como ele jogou o pulo Ele não abriu Esse compartimento aqui Da esquerda Esse pequenininho aqui, ó A rainha Ele queria que a rainha Desse um, né? Um 360 Muito louco ali Aí ele tá basicamente, né? Querendo forçar Ele usou o poder do rei aqui, ó Infelizmente acabou sendo Nível extremo aqui, ó Entendeu? Nível extremo É E ele já soltou a barraca Ele pensou Ah, já era Já era Porque aqui, ó Ele já pensou Aqui eu vou Eu vou perder tudo As curadoras, né? Será que ele vai congelar? Olha se o mente vai Meteolou completamente Aqui já deveria estar Spamando Já pra poder Tancar sem ferro Acho que ele vai congelar aqui, hein? Será que ele vai congelar? Congelou Pra dar uma segurada Ali nas curadoras Ele conseguiu manter a rainha viva, né? Embora Ele, ó Ele ainda Ainda cagou fortemente Que o castelo Era lava, tá vendo? O castelo era lava Então ele dropou um veneno Conseguiu neutralizar perfeitamente Dropou uma fúria Embora a rainha não entrou na vila Tem muita coisa do lado de fora, tá vendo? Tem quatro tesla Uma torre do mago E toda essa lateral aqui, ó Então acabou que a rainha teve valor Mesmo rodando, né? O nível extremo de pulo Jamais será Esquecido aí E Mas Meteu louco aí É É CV10 mesmo Então Não precisa nem planejar Só solta tudo E Ó E já era, tá? Já era Aí ficou aquele lava ali Ele acabou dando sorte Porque Ele fez um 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 Fuxi Hogs aí praticamente Porque Né? Que ele é uma do Fuxi Hogs Fazia a rainha rodar E Como entrava só com Com tropa terrestre O lava não fazia nada Aí matou o lava no final E tal Aí acabou que vai ser Um nível extremo de 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 layout também Porque a rainha pega inferno Lá de fora Aqui, ó O cara ainda é do tempo Da bandeira, véi Pô, você é do tempo Da bandeira, cara Que isso? Isso que é uma vergonha nacional Entendeu? Ainda é a bandeira do Brasil Ali, entendeu? Tudo bem que é É Brasil e tal Mas não vai segurar Entendeu? Você Pô, cara É do tempo da bandeira, véi Pô, eu lembro que eu ia lá pra Lá pra Polônia A gente ia lá pra É Pra Polônia Supercell já falava Não Não coloca bandeira Não vale bugar Layout é só Entendeu? Os caras ao invés de corrigir o jogo Pedem pra gente não Ah, para Para, para Dá, véi Tem que atualizar esse layout aí, véi Agora o PT do Stark Thanos Ah, esse aqui eu vi na live O cara fez uma Uma doença extrema aqui Fez um suicide Drag clone É Vamos ver como é que foi esse aqui Esse mente Iniciou um walk aqui embaixo Ou ele suicidou primeiro Ele vai suicidar Acho que ele suicidou de frente Dispersou Mas é dirigível nível 4 agora, né Tá praticamente imortal Ele atravessa a base inteira E fecha a vila sozinho Vamos ver Como é que tá aqui 10 anos pra iniciar Soltou dois servos aqui, ó É Aqui já desperdiçou, né Tá com 35 só Para Olha, ele vai suicidar de frente Pro dispersor aqui Não tem, véi Que que é isso Ah, ele congelou Entendi Vai dropar uma fúria E um clone lá no meio, ó Três clones ele dropou, né Três clones Porque ele quer pegar toda essa parte aqui, ó Vamos ver Ó, drag elétrico nível 4 Ripou O meio todo layout E agora ele vai fazer um walk Isso aqui é parecido O que o pessoal faz com um raio, né E poderia talvez até ter feito Parecido com um raio Só que Acabou que drag elétrico Teve muito valor, né Três clones dá quanto? Dá nove, né Dá nove, né Daria o quê? Uns oito raios e um terremoto Sete raios e dois terremotos Poderia ter metido Quinz milhões de raios ali no meio E dois terremotos Pegava tudo meio ali também Ainda pegava o castelo É porque Quanto ele usou de espaço? Ele usou É um Um gelo E três clones Dez, né Dá de ter metido oito raios Dois terremotos ali no meio Na loucura Mas eu acho que com o clone Teve mais valor, né Limpou toda aquela parte de baixo E agora Ele vai fazer um walk Só que como ele pegou As três bestas Ele não tem mais dano na rainha Por isso que ele não precisa De fúria Ainda tá com o rei nível 36 Meu Deus, para Rei 36, velho Ah São as fortes aqui, Thanos São as fortes de rei, ó Já vai morrer, ó Explodiu uma bomba gigante ali Já arrancou Morreu já Olha aí O cara não empurrei, entendeu? É, infelizmente Não tem o que fazer, velho Inclusive esse inferno Pega do lado de fora aqui Também, ó Outro Ah, mas o pessoal Tá com o nível extremo de inferno Ele vai dropar lá no meio Ele dropou Mas... Ah, mas... Ó Que drop de balão foi esse, velho? Que isso? Meu Deus, velho Dropa rápido isso daí, ó Agora... Ó, colou o dedo na tela agora Colou o dedo na tela Não, não, para Para, para, para O cara colou o dedo na tela, velho Travou o celular ali na hora, entendeu? Ele foi dropar um e travou Isso aí aconteceu comigo já Algumas vezes Né? Não que eu jogue celular Mas na época Muito antiga Lá por 1996 Quando eu jogava em celular Às vezes dava essas travadas Inclusive eu jogava com o celular Da empresa, entendeu? Eu tinha que jogar o celular na empresa Porque eram... Eram tempos, né? Difíceis, né? Aí eu tive que instalar o Clash lá Porque... Infelizmente Nível extremo de vício Aí eu... Não tinha muito o que fazer E a... A inferno Tancando ali Aqui foi uma... Uma doença Aqui, ó Olha aí Meu Deus, velho Ó E usou o poder E conseguiu finalizar Então... O fato dele ter feito Depois daquela entrada Com o Clone Né? Que limpou a base inteira Ele podia ter finalizado Com qualquer coisa, velho Qualquer coisa Ele podia ter finalizado Com o Bárbaro E a Arqueira, né? Ele optou por finalizar Com o Servo e tal Só pra... Né? Porque vai que ele gosta de Servo E não sei o que Mas seria top Se aparecesse uma Uma boa vermelha ali, né? Se bem que ele usou lá Pra... Pra... Pra extrair e tal Então... Esse aí foi o... Foi o PT do Thanos E acabamos ganhando aí De 15 a 13 E é isso daí, tá? Eu vou... Lembrar vocês do... Meu código Deixa eu ver se eu tô com meu código Ah, não tô com meu código aqui Ó, Cenas Fortes Bota meu código Que depois eu vou... Se bem que a Marinal já... Já... É... Já tá full Eu ganhei 20k de gemas Da Supercell Já torrei 18 Que não dá, velho Que é loucura E... Vamos ver, tá? Todo mundo deixa o meu código aqui Pra dar aquela força Também não esquece Se inscrever no canal E... Deixar o like nos vídeos Se gosta do... Do... Do conteúdo, tá? Então eu vou... Resolver por aqui Espero que vocês tenham gostado E abraço aí, galera Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau